Música Agora toca rápido! Música Agora toca rápido! Música Música Muito bem! Música Música Muito bem Música Eu quero uma música verde! Música? Vamos lá! Música Qu interna? develop a YouTuber Deus me fez e tudo que no mundo eu posso ver O seu aparelho me fez e fez o seu Tertul Fez a tertul Deus me fez e tudo que no mundo eu posso ver O seu aparelho me fez e fez Ah! Te adoro!